E chegou a oportunidade de você aluno participar da nossa Arraialdo Alberto Torres E você vai participar fazendo a nossa dancinha Eu mandei aí o MP3 com várias músicas que você pode escolher E mandar a dança, sua dança para nós E você vai escolher aí, tá bom? Tem que ser essas músicas, são várias músicas Você vai escolher uma delas, tá bom? E mandar para o professor Quem não quiser fazer a dança, também pode escolher o Pula Gafanhoto, ok? Atividade do Pula Gafanhoto aí que também vocês já conhecem, tá bom? E manda para a minha atividade No máximo o vídeo de 30 segundos, tá bom? Ok? Vocês mandem, não esqueçam de estar com a roupa característica, tá bom? Eu estou aqui com a minha roupa de matuto, ok? E coloquem lá o seu nome na atividade, ok? Então, vocês vão escolher ou a atividade da dancinha Ou a atividade do Pula Gafanhoto É uma ou outra Não vão fazer as duas atividades, tá bom? Vou escolher uma ou outra Não é para mandar as duas atividades, tá bom? Não deixem de participar, tá bom? Então estou aguardando o vídeo de vocês, tá bom? Até mais, valeu!